Oi pessoal, eu sou o Leandro Nadlock, eu gostaria de falar com vocês sobre um mito da política atual que é muito perigoso, é um mito que está atrapalhando as pessoas, que está deixando a gente numa armadilha há muito tempo. Eu estou falando do mito de que basta mudar os políticos. Toda hora a gente ouve isso por aí. Esses políticos, é preciso trocar esses políticos, a gente precisa de governantes mais honestos se cada um fizer a sua parte, votar nas melhores pessoas, etc. E na verdade, nas últimas décadas, a gente teve governantes de todas as espécies da esquerda, da direita, da ditadura militar, de vários partidos mais corruptos, menos corruptos e os hospitais públicos continuam ruins, as escolas também, e a gente perde muito dinheiro com isso. Quer dizer, um mil reais investido numa escola pública que não ensina são mil reais gastos, mesmo se esse dinheiro não foi, por exemplo, não passou por corrupção ou nada disso. Ou seja, eu não estou dizendo que os políticos são todos iguais, certamente alguns são melhores que outros, mas nenhum deles é super-herói para transformar um enorme sistema em que as pessoas não têm incentivo para produzir bem, para inovar, para baratear um serviço, porque simplesmente elas não têm ameaças de se fizerem um serviço medíocre, elas não vão perder muita coisa com isso. Quer dizer, o Estado que tantas pessoas defendem é, na verdade, uma instituição com milhares de pessoas sem incentivos adequados, dirigido por pessoas que sabem falar bem, que sabem parecer bem aos olhos do público, aos olhos dos eleitores. Ou seja, isso não vai dar certo, mesmo mudando os políticos, não vai dar certo. A democracia, muita gente fala que é uma roleta russa. Às vezes a gente tem os políticos moderados, às vezes a gente tem os políticos muito ruins que podem estragar muita coisa. Justamente por isso, é melhor que a gente aponte essa roleta russa para membros menos importantes do nosso corpo. Ou seja, que a gente dê menos atribuições ao Estado, para que quando a gente tiver um político muito ruim, o estrago que ele cause não seja tão grande. Obrigado. Obrigado.